Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar finalizando a análise do desenho do conjunto mecânico do transportador de pinos Na verdade, o desenho do conjunto mecânico a gente já falou no primeiro vídeo, explicou a questão do funcionamento A gente viu todo o detalhamento das peças Eu vou falar agora sobre a questão, no que tem respeito a automação do mesmo Esse conjunto mecânico, ele é acionado por três elementos Que são justamente três cilindros pneumáticos e um motor Esse conjunto mecânico é controlado por meio de um relé programável, aqui no caso da Siemens, o logo Que é muito bom para o sinal, ele tem um preço bem acessível e dá para você trabalhar a programação com ele bem tranquilo Ele não está no esquema elétrico padronizado, ele praticamente dá uma foto do equipamento junto com as simbologias Que representam aí os sistemas de entrada do conjunto, esse logo que acaba funcionando muito parecido com o CLP Então aqui a gente tem os elementos de entrada, aqui do painel principal, que são as botoeiras de comando E aqui a gente tem os sensores do sistema, os sensores indutivos E aqui a questão dos sensores indutivos, sensores magnéticos de cilindros E aqui um pressostato, também tem um pressostato acoplado ao sistema, já que ele vai estar trabalhando com ar comprimido Tem um vídeo do canal que a gente fala só sobre pressostato Então esses sensores que estão aqui indicados são justamente os seis sensores dos cilindros Já que são três cilindros, cada cilindro tem dois sensores magnéticos Um na câmara dianteira, outro na câmara traseira A gente tem também aqui um sensor indutivo, que é aquele sensor que vai estar relacionando a presença do pino E o pressostato, como eu falei, então todos esses elementos aqui são elementos de entradas De processamento de sinais de entrada Ou seja, se a gente acionar, por exemplo, essa botoeira S4 O que é que a gente vai estar mandando? Vai estar mandando um comando aqui para a entrada I4 desse sistema Então quando a gente mandar esse comando para essa entrada I4 Quem vai processar ele é justamente o logo, o CLP Só que esse processamento vai estar condicionado a uma programação feita previamente Para quem acompanha nosso canal sabe também que a gente tem uma playlist, uma série que fala sobre CLP Nenhum dos programas inclusive que a gente usa é justamente do logo da Siemens Então para o sistema funcional você tem que fazer uma programação antecipadamente Levando em consideração aquilo que você espera do funcionamento do conjunto Então você pode automatizar esse conjunto de várias maneiras Levando em consideração o tipo de programa que você venha a querer Então só para finalizar aqui os sensores são os sensores dos cilindros pneumáticos A gente pode estar vendo aqui a indicação Tem um outro cilindro pneumático Aqui também no conjunto, aqui na lateral dele Que dá para observar melhor Então para cada um desses cilindros aqui Cada um vai ter dois sensores em sua extremidade Fora esses daí a gente tem também um sensor que vai ficar aqui fixo Um sensor indutivo E também para o sistema pré-sostato O pré-sostato ele não está no conjunto O pré-sostato ele fica fixo aqui ao layout de montagem do conjunto como um todo Esse layout aqui que envolve justamente esses elementos aqui Conjunto mecânico Painel de controle As canaletas Já que vai ser um sistema elétrico Unidade de conservação para o sistema pneumático A fonte de alimentação do logo E o pré-sostato O pré-sostato que aqui está indicado com o número 6 Ou seja, o pré-sostato ele vai ficar fixo aqui nessa parte do layout do conjunto Fora os sensores, a gente tem justamente também os processamentos de saída Do sistema Vocês podem observar aqui que existe um motor acionado Aqui esse motor ele tem Um sistema aqui de contator De relé para o funcionamento dele Que leva em consideração a mudança de entrada de fase E faz justamente com que o motor gire sentido horário e anti-horário Então ele está condicionado também aqui ao sistema Essa questão do motor Ela também entra como Ou melhor, é entrada para o sistema Mas o comando dele vai estar muito ligado aqui A contatora K1 Então se você observar aqui O motor ele basicamente Ele vai estar nessa parte aqui de cima Apenas pela alimentação Positivo e do negativo Do conjunto Mas quem vai estar comandando ele É esse K1 aqui Que é a contatora que está na saída Que é justamente esse elemento aqui indicado O resto aqui a gente tem 3 solenoides Que são os solenoides para acionamento dos cilindros No caso Levando em consideração a entrada e saída Aí dos cilindros Dos 3 cilindros Então um solenoide para cada um dos cilindros E também aqui de saída duas lâmpadas Os elementos de saída são aqueles que vão ser processados Com base nos elementos de entrada E na verdade O processamento em si vai ocorrer Por causa da programação que venha a ser determinada Tá bom? Então vou estar disponibilizando também aí Na descrição do vídeo Esse desenho aqui em PDF Pra quem tiver interesse de observar Aqui um layout dos botões E aqui O sistema pneumático de funcionamento Para os 3 cilindros Aqui está indicando justamente o bloco de válvulas São válvulas 5, 2 vias Que podem ser acionadas manualmente Retorno por mola As podem ser acionadas manualmente Por solenoide também Aqui a unidade de conservação Dobrei o fio do sistema E aqui por último O pré-assostado Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeos novos Valeu!